E mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele Então pode pra que nóis chega e é desse jeito Cê tá ligado moleque cheio de defeito Vimo perto do mic porque eu vou estragar Cê tá ligado que suas caras eu vou quebrar A base vai virar e eu vou virar vocês do avesso Porque tá ligado moleque é sem tropeço Cê tá ligado cê tá fudido Tem que dar graças a Deus que essa batalha é sair vivo O cara falou que vai estragar, demorou Só que a sua rima nunca foi elevada Você é fraco, nunca vai conseguir rimar Vai estragar sim, vai estragar o ouvido da rapaziada Você se fudeu, o rap não é viagem É doi, se eu te roubo igual os amabilados Só que na verdade mano pode pá, MC Bilado E eu ganho de você bololô, rá, 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 rá Falou de estragar o ouvido, nessa eu sou sujeito homem Vão ver nosso vídeo e vão escutar É pelo fone, tá ligado Porque aqui eu vou argumentar Cê tá em off e não tem como você ganhar Porque cê tá ligado, mano, aqui é no argumento Já demonstrou que parceiro não tem talento Porque eu chego aqui e faço o bom frio Já matamos logo de uma vez os dois MC Não tem como ser a torre gêmea e eu sou a praga Porque essa torre é gorda e essa torre é magra Tá ligado mano, que eu chego desse jeito Na verdade meu mano, você perdeu o conceito Cê tem que entender a controverso Eu começo aqui com o outro, cê não sabe como tá os versos Cê entendeu meu mano, tá ligado, eu sou sagaz A aba que tá pra trás igual as suas ideias E as ideias não é pra trás, cê não é inteligente Porque você tá pra trás, eu tô lá, pensamento na frente Cê tá ligado que não passa de fase Até porque nós é torre, só que nós tem base Pode pá, cê tá na frente, eu sou mais verdadeiro Cê pode até falar que você ganhou o primeiro Só que na verdade, pode crer Só que a gente faz o jogo virar, mas é Barça sem só PSG Tá ligado parceiro, é dessa que eu tô verdadeiro Nós veio no primeiro, por isso não vai ter terceiro Tá ligado, aqui eu vou argumentar Para de gritar igual menininha, parça Vai gritar pra lá Cê tem que entender, o espírito é opaco Fiz assim com flow Neymar Pra matar MC fraco, fechou? Cê tá ligado nessa disciplina Eu grito, mas cê não mandou uma rima Fechou! Ferraz terminou! Ferraz volta DJ! Ae! 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 ?!" Mando! Mano! 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 Ilumina no verso que é improvisado Cês é apagado Nós é tipo Jack Nicholson no filme iluminado Cê entendeu, meu mano? Você é vacilão Porque na verdade, parça, é tipo a luz do capão Pagulho é sério no improvisado Porque até o capão é redondo Só que seu flow é quadrado Cê entendeu essa disciplina, meu mano? Cê tá ligado, eu tô chegando tranquilo Pagulho é sério, tô improvisando Cê tá ligado, cê é ruim E o rap é minha sina Até o logo da sua camisa Confirma, tá ligado Porque aqui eu chego no argumento Demonstrando ao parceiro que nessa Tem o talento, mas cê tá ligado Aqui eu mando é na sagacidade Porra, saiu de lá, veio perder na minha cidade Tá ligado Porque aqui é na instrumental Perdeu na cidade, veio perder na batalha central Não vim perder a nossa cidade No argumento é que batalhar com uma MC fraco Pra mim é perca de tempo Você entendeu, só que você é fraco Porque você é ruim fruta E nessa base eu te matrato Pode pôr, você não é eficaz E a Lep, pode mandar pra MC Esses dois tá fácil demais Você se fudeu, você é incompetente Falei de funk, vocês é open de check A gente é open or mente Não, mano, cê tá falando de open bar Aí eu tô bem tranquilo, cê sabe Vou te zoar Até porque cê sabe cê é um vacilão Quem fala de iluminatória Só que na mente do apagão Essa aqui é a verdade Aqui não tem o dom Quer falar de fogo quadrado Tipo o nocivo showbom Só que cê não entende Porque a teoria cê sabe Vou te bater no cê não é da corrente Cê falou de open bar Tá ligado na disciplina Cê rima muito mal Traz uma dose de rima Tá ligado, mano, é sem demência Falou de Nike Porque eu sou na excedida As ferras é a concorrência Se eu falo de um quilo Passa nessa fita Cê é moleque Eu chego aqui na batalha E trago um quilo de rap Tá ligado? Porque eu chego na instrumental E já te destruo o parceiro E é bem na moral Pode falar Cê é um quilo na batida Só que eu sou tipo chamar Eu sou um quilo de problema Pra sua vida Você se tuveu Você só manda palhaçada Você só é um quilo A gente é tonelada Cê não é tonelada Cê tá ligado, é da pena Cê no máximo, mano Não passa peso pena Na moral, cê tá ligado Que eu arranco Cê é traquinho, moleque Cê não passa de um frango Fechou!